Nova esperança do sudoeste tem um povo reconhecido pelo espírito empreendedor. Uma gente que com trabalho e dignidade é comprometida com o crescimento e desenvolvimento do município. O compromisso e responsabilidade da administração municipal gera confiança e esperança no amanhã. Mais casas. Mais obras. Mais saúde. Mais estradas. Mais agricultura. Mais educação. Mais assistência social. Mais esportes. Mais cultura. Mais projetos. Mais investimentos. Mais parcerias. Nova esperança do sudoeste tem a marca do trabalho feito com confiança e os investimentos nas pessoas através das oficinas. As famílias de artesanato, informática, caratê, violão e convivência objetiva melhorar a vida de nossas crianças, jovens, idosos. O apoio às famílias de baixa renda gera dignidade e promove a igualdade. A vocação agrícola, comercial e industrial produtiva demanda da administração um ritmo de trabalho acelerado na elaboração de projetos, busca de recursos e execução de obras de infraestrutura. O crescimento urbano exige investimentos imediatos, redes de água, elétrica, calçamento, asfalto, calçadas, limpeza das ruas. E a população participa desse processo, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida de nossa gente. Juntos, população e administração construindo uma vida melhor. Os serviços públicos são executados com mais qualidade, facilitando e agilizando as demandas da população. Com a renovação da frota de veículos, é garantida mais segurança e conforto aos usuários, bem como agilidade e produtividade nos serviços viários. O apoio do Legislativo na aprovação de projetos, discutindo e sugerindo melhorias, promove uma relação harmoniosa com objetivo específico, focado no atendimento às necessidades de nossa população. As parcerias com comércio, indústria, poder público municipal, estadual e federal, campo e cidade, promovem o compartilhamento da responsabilidade de um futuro melhor. Cuidar das pessoas é fundamental, por isso os investimentos na área da saúde são prioridade. Unidade de saúde da família, farmácia básica de qualidade, atendimento odontológico na cidade interior, foco na prevenção, com campanhas permanentes de orientação e exames de rotina. Nova Esperança do Sudoeste respira arte e cultura, eventos artísticos, festivais, mostras culturais, incentiva e promove oficinas de teatro, leitura, contação de histórias e acessibilidade virtual. A Secretaria de Agricultura, através de sua equipe técnica, presta atendimento no campo. Ave Cultura, Bovinocultura Leiteira, aumentam a produtividade gerando renda aos produtores. A administração cumpre com o seu compromisso de melhorar a trafegabilidade, possibilitando acesso às propriedades, facilitando o escoamento da produção. Sob o olhar protetor de Nossa Senhora do Sagrado Coração, Nova Esperança do Sudoeste, completa 23 anos de emancipação político-administrativa. Queremos festejar e comemorar com você. A primeira Expo Esperança foi um sucesso. E a segunda será ainda melhor. Valeu a pena acreditar. A administração municipal é responsabilidade e gera confiança. 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 A administração municipal é responsabilidade e responsabilidade. A administração municipal é responsabilidade e responsabilidade.